Vamos ver o que é notícia na edição de hoje do Jornal Amazônia. Olha só, ex-sargento da PM acusado de integrar milícia e preso. A polícia suspeita que ele tem a participação em várias execuções na Grande Belém, principalmente em Outeiro, onde ele morava. Inclusive, já havia um mandado de prisão decretado contra o ex-militar por causa de homicídio no ano passado. Com ele, os policiais encontraram armas e munições. Vamos ver agora na reportagem. O ex-policial militar Gerson Vitoriano de Oliveira, de 46 anos, foi apresentado na divisão de homicídios. Ele foi preso acusado de ter matado um homem na Praia Grande, em Outeiro, em novembro do ano passado. Com ele, a polícia civil apreendeu placas de veículos, um revólver calibre .38, estojos de munição calibre .38 e .40, de uso exclusivo da polícia. A carteira de militar, que deveria ter sido entregue, também foi apreendida. O revólver, ele alega que é para a segurança própria, a placa, só ele dando essa explicação mesmo, porque não é normal uma pessoa ter em casa várias placas de veículos. Segundo a polícia civil, o ex-PM faria parte de uma milícia que atuaria na área de Outeiro. Se fala assim que ele mata pessoas por dinheiro e lá ele é um dos milicianos. E eu peço, encarecidamente, que as pessoas denunciem tudo o que sabem sobre este preso, para que a gente possa pedir outras prisões e para que ele fique com um grande tempo na cadeia e livrando aquela população do terror que estava sendo implantado por ele. Olha, o ex-sargento preso ontem responde ainda por outros cinco homicídios. E eu sei vocês... Eu sei...